Seleção de ofertas Magazine Luiza, móveis em promoção, com preços baixos, móveis achados no site com os valores e ofertas do dia. No site do Magazine Luiza você também encontra eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e tudo o que você precisa para o seu dia. Antes do vídeo eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário com sugestões e compartilhe nas suas redes sociais. Painel para TV até 42 polegadas, Life, Expresso, Móveis, Grídio, parcelas de R$ 34,19 sem juros. Escrivania 1 Porta, Vitória, Demóvel e Nogal, com parcelas de R$ 33,66 sem juros. Pessoal, comente, curta e compartilhe. Escrivania para Estudo, Pinhais, Branco, com parcelas de R$ 34,44 sem juros. Sapateira, Banco de Madeira, Maciça, Porta Calçado, 65 centímetros, parcelas de R$ 32,45 sem juros. Balcão Color Mac, Aço, Duas Portas, 4 Gavetas, Barcelona, parcelas de R$ 57,13 sem juros. Escrivania Lindóia, Duas Gavetas, Politorno, com parcelas de R$ 59,98 sem juros. Guarda-roupa dobrável, Organizador de Roupas, Donato, parcelas de R$ 34,77 sem juros. Sofá Retrátil e Reclinável, 4 Lugares, Velo Suede, Cristal, Next, Sofás, parcelas de R$ 120,00 sem juros. Cozinha Compacta, Itatiaia, Rosé, 7 Portas, em Aço, com parcelinhas de R$ 55,00 sem juros. Guarda-roupa casal, 10 Portas, 2 Gavetas, Araplaque, Coimbra, parcelas de R$ 57,77 sem juros. Cozinha Compacta, Itatiaia, Açaí, com Balcão, 7 Portas, 2 Gavetas, com parcelas de R$ 54,10 sem juros. Quarto de bebê completo, com berço, guarda-roupa e cômoda, Carolina Baby, parcelinhas de R$ 125,99 sem juros. Cozinha Completa, Polimã Móveis, Laura, com Balcão, 8 Portas e 2 Gavetas, com parcelas de R$ 55,44 sem juros. Guarda-roupa casal, com espelho, 3 Portas de Correr, Florida, Expresso, móveis, parcelinhas de R$ 91,66 sem juros. Guarda-roupa solteiro, com 4 Portas, Chile, Natura e Branco, Moval, com parcelas de R$ 41,57 sem juros. Comoda 5 Gavetas, uma Porta Corais Branco, PNR Móveis, com parcelinhas de R$ 30,70 sem juros. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário com sugestões e compartilhe nas suas redes sociais. Tchau, tchau, tchau.